Esse caboclo aqui tem uns improvisos aí de um certo senador. Como é que é aquele negócio? Conta pro povo aí. Aqui foi num festival de literatura de cordel em João Pessoa, na Paraíba, em 2005. E aí eu fiz essa poesia. Então vamos lá, vamos lá. Em 15. Um senador do Estado passou dessa pra melhor. Ou pra outra, bem pior, eu vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, o São Pedro disse um momento, tenha calma, cidadão. Faça aqui sua opção e assine o requerimento. Pois aqui tem governi, tudo está no seu lugar. E você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará a sua resposta, fazendo a sua proposta de ir pro céu ou pro inferno. Viver de túnica ou de terno, do jeito que você gosta. E então, o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador. E desceu com o assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que escolheria viver. E no inferno ele viu um campo todo gramado. Verdinho, bem arrumado, como os que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse-lhe, eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão, aqui você é quem manda. E deu ordens pra que a banda trocasse outro baião. E caminhou a visita pra uma mesa repleta, numa assessoria completa, numa alpenda e palafita. Um assistente bonita, cerveja, uísque, salgados, dinheiro pros carteados, charutos bons e cubanos. Foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos auros de glórias. Relembrando as histórias que já haviam esquecidos. Uísques envelhecidos não paravam de chegar. Parecia um marajá, jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. E então no elevador ele tornou a subir, para então se decidir e finalmente propor. E no céu o senador viu um cenário de paz. Com um sereno arçais e angios tocando liras, São Pedro disse, confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado. Sem uísque, sem cerveja. No máximo uma cereja, ele ali agoniado, disse assim, ressaqueado, já tomei minha decisão. Quero ir morar com o cão, pois lá me senti melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse, pois bem, pode ir para o elevador que logo o meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse, amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso lá para o quinto do inferno. Lá também seria eterno e a tudo teria acesso. Mas assim que ele desceu, numa imensa alegria, sintiu logo uma agonia, algo estranho percebeu, atrás desapareceu a porta do elevador. O pobre do senador só via fogo e tortura, deu-lhe logo a amargura naquele cenário de horror. Inicia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo, engargalhada e remexendo um caldeirão. E empurrou-lhe o ferrão, deixando a testa ferida. E ele, puto da vida, disse, rapaz, sou eu, o senador, se esqueceu. Cadê aquela colhida? Eu peguei o bordo errado, o cabo se atrapalhou e para cá. Me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando. Eu não estou lhe cobrando, você que ofereceu. O uísque, se esqueceu, só posso estar delirando. E o diabo assurri, disse, seja bem-vindo. Mas o que estás me pedindo, eu não vou poder cumprir. Quando estivestes aqui naquela ocasião, não era outra coisa não, também não me leve a mal. Foi campanha eleitoral. E eu ganhei a eleição.